TV Libertura, o canal da boa notícia hoje em redenção, essa cidade importantíssima, além de ser a primeira a libertar os seus escravos, também está sendo pioneira na cidade digital no Brasil. E ao meu lado, a secretária de ação social, Marlúcia Martins. Secretária, qual a importância dessa grande conquista para a população redencionista? É de suma importância, porque vai viabilizar cada vez mais a comunicação para a nossa população, principalmente para a nossa juventude. Nesse sentido, eu quero parabenizar ao prefeito Bandeira por não ter medido esforços para buscar cada dia mais o crescimento, o desenvolvimento do nosso município. E também ao nosso querido ministro das comunicações, André Figueiredo. Quanto secretaria do trabalho e assistência social, para a gente também é muito importante, porque vai facilitar a nossa comunicação com a juventude, com os alunos do Pronatec, com tantos outros cursos que esta secretaria está trazendo para os nossos jovens. A população, o redencionista que quiser usar esse sinal, onde é que vai estar disponível? Estou na praça, inclusive acho que já está todo mundo já acessando, e mais uma vez na praça e também em alguns pontos públicos, né? Nas secretarias, alguns órgãos públicos. Então, parabéns mais uma vez ao prefeito Bandeira. Agradecer a vocês que estão presentes em todas as ações da prefeitura, também da Secretaria do Trabalho e assistente social. E um forte abraço. Quem ganha com tudo isso, com o progresso, com o desenvolvimento, é a nossa população. Então, Redenção está de parabéns. Com certeza, desde já, parabéns a toda a população redencionista e parabéns às conquistas da gestão do poder do povo. Com certeza, muito obrigada e aproveite aí a população, os nossos jovens, que vêm muito mais por aí, com certeza.